O governo reconheceu esta terça-feira a falta de estoque de produtos locais para sustentar o programa de cesta básica. O ministro dos Assuntos Parlamentares e Comunicação Social também relatou 20 cidadãos que entram ilegalmente no país. Os parlamentares preocuparam esta terça-feira a inclusão de produtos importados ao programa de cesta básica. O ministro dos Assuntos Parlamentares e Comunicação Social justificou que os produtos locais não conseguem cobrir o programa de cesta básica. Incluiu, por isso, os produtos importados à cesta básica para que possa atingir 25 dólares em conformidade com as regras em vigor. Questionando sobre a evolução econômica, Francisco Zerónimo disse que o país entra atualmente na estabilização econômica, já que a preocupação necessita de alguns tempos. De acordo com o governante, a atribuição de 200 dólares e cesta básica a agregados familiares não conseguem recuperar o recesso econômico no país. O governante também anunciou a entrada ilegal de 20 cidadãos através da Zona B Massim. O governo ordenou, por isso, as autoridades de defesa e segurança para reforçar o controle nas zonas fronteiriças. Os deputados também pediram ao governo que reforçam o controle nas zonas fronteiriças para conter o novo coronavírus. O deputado Marco Xavier também exerceu ao governo para suspender o programa de cesta básica, particularmente nos municípios de Bovonaro, Cova Lima e Oekusi, para evitar a possibilidade de transmissão comunitária. E aí